Fala pessoal! Vejam! Monteiro Lobato! Para fazer o sinal você faz essa configuração de mão e este movimento seguido deste. Então é a sobrancelha e o bigode. Repetindo novamente sobrancelha e o bigode Monteiro Lobato. Monteiro Lobato foi um escritor e editor brasileiro. O Sítio do Picapau Amarelo é a sua obra com maior destaque na literatura infantil. Criou a editora Monteiro Lobato e mais tarde a Companhia Editora Nacional. Foi um dos primeiros autores da literatura infantil de nosso país e de toda a América Latina. Em 1918 Monteiro Lobato publicou sua primeira coletânea de contos, Urupês, quando traçou a paisagem das cidades por onde passou e o perfil do Jecatatu, um caipira apontado pela pobreza, pelo marasmo e pela indolência, que o tornava incapaz de auxiliar na agricultura. A figura de Jecatatu, descrita por Monteiro Lobato, chamou a atenção de Rui Barbosa, que o citou em um discurso na campanha presidencial de 1918, como um protótipo do caipira brasileiro abandonado à miséria pelos poderes públicos. A obra se tornou famosa e a polêmica sobre a veracidade da figura do Jecatatu se espalhou por todo o país. Para alguns, filhos, fiel e para outros, exagerada. Na quarta edição do livro, Lobato pediu desculpas ao homem do interior. Entusiasmado com o sucesso de Urupês em 1919, Monteiro Lobato fundou a editora Monteiro Lobato, a primeira editora nacional, através da qual publicou seus primeiros livros infantis. Em 1921, publicou Narizinho Arrebitado, que depois passaria a chamar-se Reinações de Narizinho. Em seguida, publicou Saci. E em 1922, O Marquejo e Rabicó. As obras infantis fizeram grande sucesso, o que levou o autor a prolongar as aventuras de seus personagens em outros livros, girando todos ao redor do sítio do Pica-Pau Amarelo. Em 1924, a Revolução Paulista levou sua editora à falência. Depois de vender tudo, Lobato, Lobato e o amigo Octalis fundaram outra editora só para imprimir livros didático, a Companhia Editora Nacional. Depois de 50 anos de um grande trabalho, a Companhia Editora Nacional foi adquirida pelo grupo IBEP, que se transformou em uma das maiores companhias brasileiras do mercado do livro. 18 de abril é o dia nacional do livro infantil. É a data escolhida para celebrar a literatura infantil nacional. Isso porque, nesse dia, em 1882, nascia o escritor Monteiro Lobato, considerado o pai da literatura infantil brasileira. Portanto, é uma data que celebra esse tipo de literatura e homenageia este escritor. Você gosta do conteúdo deste canal? Não esquece, então, de deixar o seu curtir, seu comentário e compartilhar com seus amigos. Se quiser deixar um donativo, use a opção Valeu Mais, que está disponível agora no canal. Logo aqui embaixo você verá a opção e tem esses valores que você pode contribuir. Até a próxima. Amém.